Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que coisinhas mais fofas que nós vamos mostrar para vocês hoje, personalizar junto com vocês os bonequinhos mini e human, lá da DIY Todd. Gente, esses bonequinhos são mini humaninhos, mini bonequinhos super fofinhos para você personalizar do jeito que você quiser. Você compra essas fofurinhas por um preço bem pequenininho, junto com essas canetinhas aqui, gente, que são aquelas canetas que todas as gringas usam para personalizar tênis, bolsas ou o que vocês quiserem, porque elas são 100% laváveis e então depois que você não quiser mais aquela estampa, é só você lavar e vai fazendo tudo de novo. Muito bacana, gente! Eu adorei! A DIY Todd me enviou esses bonequinhos muito fofos para nós personalizarmos e eu vou mostrar para vocês como é simples e fácil. Visite a DIY Todd e vocês vão se surpreender com o preço, porque é bem pequenininho e todo mundo se diverte e desperta o artista que tem dentro de você. Olha só, eu estou fazendo um panda nesse daqui, mas nos outros dois eu já fiz outros personagens e são muito fáceis de fazer e quando a gente não quiser mais é só lavar. Fofo, né, gente? E se você quiser deixá-lo assim, deixa assim que não tem problema, não vai sair a tinta, só se você colocar embaixo d'água. E aí 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 E olha só como sai bem facinho. Não precisa nem esfregar nem nada, coloca embaixo d'água que sai bem rapidinho. Do mesmo jeito e também é com as almofadas ou camisetas e com as camisetas que tem que vocês personalizaram. A gente tem que comprar um pouco de banho e compartilhar. É com as almofadas ou camisetas e tenis que vocês personalizarem. E aí Gostou? Que bom, hein? Então compartilha pros seus amigos, se inscreva aqui no canal e não esquece visite a DIY Todd porque é bem baratinho e você pode comprar em números. Olha só os meus que fofos que ficaram. E aí Gostou, pessoal? Beijo a todos que nos acompanham, beijo DIY Todd e muito obrigada por estas fofuras que vocês nos enviaram! Tchau, tchau